Olá pra você que está assistindo esse vídeo e nele vamos falar sobre orientações de prevenção da Covid-19 para gestantes e poéticas. Meu nome é Gilmar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Olha, já se inscreva nesse canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que a gente postar por aqui. Então vamos pro conteúdo. Há pouco mais de um ano, a Covid-19 emergiu no mundo. Desde então, diversas pessoas amargam a perda de seus entes queridos. No Brasil não é diferente. Infelizmente, nesse ano, temos visto uma explosão de casos e mortes. No início da pandemia, tudo era novo e era praticamente impossível determinar os aspectos da doença quando atingia gestantes ou poéperas. Agora, o número de gestantes e poéperas infectadas pelo novo coronavírus tem aumentado consideravelmente nos últimos meses. Hoje, gestantes e poéperas são consideradas parte do grupo de risco da Covid-19. E como ocorre o adoecimento e morte de gestantes e poéperas por Covid-19? Infelizmente, a Covid-19 está avançando a cada dia no Brasil. E já é grande o número de gestantes e poéperas que contraíram a doença. Nesse ano de 2021, o número de mortes de gestantes e poéperas mais que dobrou em relação à média semestral de 2020. Uma média de 10,5 gestantes e poéperas morreram por semana em 2020, chegando a um total de 453 mortes no ano passado em 43 semanas epidemiológicas. Já em 2021, a média de óbitos por semana chegou até 10 de abril a 25,8 nesse grupo, totalizando 362 óbitos nesse ano durante 14 semanas epidemiológicas. Segundo o levantamento, houve um aumento de 145,4% na média semanal de 2021, quando comparado com a média de mortes semanais do ano passado. Enquanto isso, na população em geral, o aumento da taxa de morte semanal de 2021, em comparação com o ano anterior, foi de 61,6%. Segundo um estudo realizado pela Universidade Federal de São Carlos, com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mostrou que a taxa de mortalidade materna por Covid-19 no Brasil é de 12,7%, a maior do mundo. E esse mesmo estudo mostrou que a maior parte das gestantes, 9 em cada 10, descobre estar infectada no momento do parto. E quais são as formas de transmissão da Covid-19? No caso das gestantes, elas podem transmitir o coronavírus de duas maneiras. Apesar de poderem ser contaminadas somente por meio da saliva e secreções respiratórias. Então, já falando dela, a primeira forma de contaminação é através da saliva e secreções respiratórias. A transmissão do coronavírus pode ocorrer pelo método, pelo contato direto ou indireto com a saliva ou com secreções de uma pessoa infectada. A transmissão por contato direto ocorre quando as secreções expelidas pela pessoa infectada contêm partículas contaminadas com o vírus. Essas partículas transportadas pelo ar podem alcançar as nossas mucosas do rosto, como boca, nariz e olhos, e contaminar a gestante ou cuépera. Já a transmissão por contato indireto ocorre quando uma pessoa suscetível ao vírus toca objetos ou superfícies contaminadas, e em seguida toca em alguma mucosa do rosto, como boca, nariz e olhos. E eu falei com você aqui que tem duas formas de transmissão que a gestante pode transmitir. E qual é a segunda forma? É a transmissão materno-fetal. A transmissão materno-fetal, ela pode ocorrer pela placenta durante o parto e a amamentação. A capacidade de transmissão do coronavírus pelo sangue ainda é incerta. É importante falar aqui que os estudos sobre esse tipo de transmissão via placentária sugerem que é provável, porém não frequente. Quanto ao aleitamento materno, muito se tem discutido por que foram encontrados fragmentos do vírus em amostras de leite de mulheres infectadas, mas não foram encontrados vírus viáveis para replicação e causar infecção. Apesar de poder ocorrer a transmissão pela amamentação, a Organização Mundial da Saúde avalia que os benefícios da amamentação superam muito os riscos da contaminação dessa forma. Então, nunca deixe de amamentar por causa disso. E quais são os cuidados para prevenir da Covid-19? A prevenção da Covid-19 para gestantes não foge ao que está sendo solicitado para toda a população. Então, quais são essas medidas essenciais? Distanciamento social, isolamento de casos de contatos, usar a máscara corretamente, tapando boca e nariz. Essa é a forma correta, né? Você tem que tapar boca e nariz. Lavar corretamente as mãos com água e sabão e etiqueta respiratória. O que é etiqueta respiratória? É não usar as mãos ao tossir ou espirrar. Cobrir o nariz e a boca com a parte interna do braço ou com lenço descartável. Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Se estiver doente, mantenha distante de outras pessoas e lave as mãos com frequência. E com relação ao quadro clínico da Covid-19? A manifestação da Covid-19 em gestantes e puérperas tem as diferentes gravidades com gestantes e puérperas apresentando desde sintomas leves a graves e em alguns casos fatais. Quando presentes os sintomas, eles são prioritariamente respiratórios, mas também podem ser observados sintomas gastrointestinais. Nas gestantes e puérperas, a Covid-19 pode apresentar três estágios. O estágio 1 é o da infecção inicial. Esse estágio dura 7 dias. O período de incubação dura de 2 a 14 dias com uma média de 5 dias. É nesse estágio que surgem os sintomas, como febre, tosse, dor de garganta, perda de olfato, diarreia, além de coriza, perda de paladar, dor muscular, dor das articulações, dor de cabeça, dor abdominal e vômitos. Qualquer um desses aí pode aparecer ou um grupamento desses sintomas. O estágio 2 é a fase pulmonar. Esse estágio dura do 7º ao 10º dia após a infecção. Ele se caracteriza pelo comprometimento pulmonar, que causa a dispineia, dificuldade para respirar. O estágio 3 é a fase hiperinflamatória. Esse estágio dura do 10º ao 14º dia após a infecção. As instantes que estão nesse estágio necessitam de tratamento intensivo em uma UTI e apresentam uma elevada taxa de mortalidade. É importante salientar que a maior parte das gestantes acometidas pelo Covid-19 apresentaram sintomas do estágio 1, não evoluindo para os outros estágios. Porém, eu entendi ser importante apresentar para vocês aqui os outros estágios para que você tenha atenção, principalmente caso evolua para os estágios 2 e 3. A identificação precoce da gravidade do quadro apresentado pela gestante opoépera possibilita o início oportuno do tratamento, melhorando assim as chances de melhora. E como é feito o diagnóstico laboratorial da Covid-19? Existem três formas de realizar o diagnóstico laboratorial da Covid-19. O primeiro, por biologia molecular, que identifica a presença do material genético do vírus, o RNA, em amostras de secreção respiratória. O segundo, por sorologia, que identifica os anticorpos de GM, GA, EO e GG produzidos em resposta ao vírus. E também temos os testes rápidos e nessa categoria existem disponíveis os de antígeno, que é o vírus, e os de anticorpo, que é a resposta do organismo. O teste rápido de antígeno, ele detecta a proteína do vírus em amostras coletadas na nasa ou orofaringe, devendo ser realizado na infecção ativa, fase aguda. O teste rápido de anticorpos, ele detecta a IgM e IgG, e é realizado na fase covalente, com amostras de sangue total, soro ou plástico. E quando procurar o médico, caso a gestante opoépera esteja apresentando sintomas gripais no estágio 1, como febre, dores no corpo, tosse, seca, coriza, a recomendação é que ela permaneça em casa em isolamento. Porém, mesmo quando apresenta os sintomas gripais, deve-se comunicar ao seu médico obsteta desses sintomas. Fala com ele e o seu médico, ele vai te monitorar. Nos casos em que as gestantes opoéperas apresentarem falta de ar ou qualquer outro sintoma dos estágio 2 ou 3, ela deve imediatamente procurar atendimento médico. A gravidade com que essa doença se apresenta em muitos casos deve gerar atenção em toda a população, e principalmente de pessoas que fazem parte do grupo de risco, como gestantes opoéperas. A cada dia se descobre mais sobre essa doença, porém mesmo com as novas descobertas, a melhor forma de se proteger é por meio dos cuidados que falamos aqui. Lembre-se que você deve se proteger por você e pelo seu bebê. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe logo abaixo nos comentários se você tem alguma dúvida ou sugestões. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Até o fim, eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá.